Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Quando você reúne esporte e praia, a garotada faz a festa. Foi o que aconteceu durante o projeto verão deste ano. Música Realizado em fevereiro, o projeto verão é um evento que já faz parte da programação de férias da capital. Reunindo atrações locais e nacionais em um mesmo espaço, de forma gratuita. Outro ponto interessante é que o público infantil não é esquecido e tem seu espaço garantido. Veja bem, o projeto verão tem um cunho cultural e esportivo. É essa parceria entre o esporte e a cultura. Durante o dia nós fazemos atividades esportivas, campeonatos e durante a noite atividades artísticas. Cultura, entretenimento e esporte. Tudo ocorre de maneira simultânea há mais de uma década no projeto verão. E para incluir as crianças, foi preparado uma programação especial. Além de atividades como futebol e voleibol, as crianças também tiveram atividades de dança. Cabo de guerra e futebol foram apenas algumas das atividades recreativas desenvolvidas no local, que motivaram a criançada que marcou presença. Destinado a crianças e adolescentes, o programa Segundo Tempo também participou da programação. O programa Segundo Tempo é um programa do Ministério do Esporte, é o maior programa de esporte educacional do Brasil. Então, aqui em Aracaju, a gente tem essa parceria do Ministério, onde a gente atende 2.800 crianças em 28 núcleos, que estão divididos em escolas municipais da rede municipal, CRAES, que são centros de referência e assistência, e a gente tem dois núcleos na Praça da Juventude. O principal objetivo do programa é democratizar o acesso à prática esportiva, diminuindo a exposição das crianças aos riscos sociais. O atleta Sergipano aguarda a convocação para a competição mundial. Aquatron. Talvez você nunca tenha ouvido falar neste esporte. Dinâmico, ele une duas modalidades completamente diferentes. O aquatron consiste em uma vertente do triatlon. O triatlon é nadar, pedalar e correr. O aquatron não tem o ciclismo, é só a natação e a corrida. E acontece com dois quilômetros e meio correndo, um quilômetro nadando e, posteriormente, mais dois quilômetros e meio correndo para finalizar. Sergipe é um estado que tem crescido no cenário nacional do aquatron. Após já ter praticado vários esportes, foi neste que Rúmulo Menezes se encontrou. Eu faço natação desde pequeno, só que aí chegou um momento que a gente não tinha mais motivação para apenas nadar. E vir no aquatron foi um desafio novo, né? E a partir do aquatron a gente conseguiu fazer o triatlon e a gente vai fazendo as nossas modalidades até hoje. A rotina do atleta é sempre a mesma. Disputado sempre em águas abertas, muitos treinos acontecem na piscina. Depois do aquecimento, hora de correr. E só depois cai na piscina. E é nela onde o treinador Jorge Matos passa toda a sua experiência. A parte de natação é essencial, porque se ele está com uma natação, um volume adequado, então ele saindo da água com condicionamento, com a parte cardiorrespiratória boa, automaticamente ele vai ter um bom desempenho na corrida. E se ele não sair da água em condições adequadas, automaticamente ele não vai ter a mesma evolução na parte de corrida. O Rúmulo Menezes acabou de chegar de Itajaí, em Santa Catarina, onde conquistou o segundo lugar na categoria júnior do Campeonato Brasileiro de Aquatlon. Agora ele espera a terceira convocação para a seleção brasileira do esporte. A minha expectativa é a melhor possível. Se tudo der certo, essa semana a gente está sendo convocado pela terceira vez consecutiva para representar o Brasil na categoria júnior no Mundial da modalidade. E será feito inédito para Sergipe. Se depender do jovem atleta de apenas 18 anos, feitos marcantes como o décimo lugar no Campeonato Mundial de Londres e título do Campeonato Sul-Americano, só estarão entre as primeiras conquistas de sua longa caminhada no aquatlon. O Niche Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. O Niche Notícias termina agora. O que é isso?